De acordo com a Lei nº 8.987, 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no artigo 175 da Constituição Federal, na hipótese de concessão de serviço público precedida de execução de obra pública, o julgamento da licitação deverá ser feito exclusivamente de acordo com o critério do menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 15 No julgamento da licitação será considerado um dos seguintes critérios, inciso 1º – o menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado, inciso 2º – a maior oferta, nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga da concessão, inciso 3º – a combinação, 2 a 2, dos critérios referidos nos incisos, inciso 1º – ii, inciso 7º – inciso 4º – melhor proposta técnica, com preço fixado no edital, inciso 5º – melhor proposta em razão da combinação dos critérios de menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado com o de melhor técnica, inciso 6º – melhor proposta em razão da combinação dos critérios de maior oferta pela outorga da concessão com o de melhor técnica, ou inciso 7º – melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas.